Estratégia Concursos é bom em 2020? Nesse vídeo, você vai ter acesso a uma análise completa e atualizada sobre a qualidade do Estratégia Concursos e vai acabar com essa sua dúvida de uma vez por todas. Eu vou revelar para você, sem enrolação e sem esconder nada, qual é a minha opinião sobre a qualidade desse curso e quais foram os meus resultados estudando pelos materiais do Estratégia Concursos. E tem mais. No final, eu vou mostrar como você pode ter acesso a materiais gratuitos do Estratégia e cupons de desconto para economizar na compra dos cursos, beleza? Então, bora lá! Chega de conversa! Vamos começar! Opa! Beleza? Se você ainda não me conhece, meu nome é Guilherme Machado, eu sou autor do blog Quero Passar em Concursos. E a partir de agora, eu vou responder a seguinte pergunta. O Estratégia Concursos é bom em 2020? Então, vamos lá! Primeira coisa, resposta rápida, direto ao ponto, sem enrolação, para você que está aí com pressa, está assim, ah, Guilherme, pelo amor de Deus, para de enrolar e fale isso logo. Vamos lá! Está aqui a resposta rápida que você queria. Na minha opinião, sim, o Estratégia Concursos é bom. Bom, mais do que isso, é um dos melhores cursos online para concursos da atualidade. E eu digo isso por experiência própria, porque eu estudei, eu fui aluno do Estratégia Concursos. E quais foram os meus resultados? Vamos lá! Vou te mostrar. Eu fui aprovado e nomeado duas vezes no TJMG. A primeira vez para técnico judiciário e a segunda vez para analista judiciário. Eu fiquei em décimo terceiro lugar. Também fui aprovado e nomeado no concurso TRF da segunda região para o cargo de analista judiciário, área judiciária. Esse cargo oferece um salário inicial acima de 10 mil reais e eu fui aprovado estudando pelo material do Estratégia Concursos. Então, a minha resposta não poderia ser outra. É sim, o Estratégia Concursos é bom. É um dos melhores cursos online para concursos em 2020. Pronto! Se você estava com pressa, era só isso que você queria saber. Vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo o link para você clicar e ter acesso direto ao site do Estratégia Concursos. E lá você vai poder escolher o seu curso ou a sua assinatura. Mas eu recomendo fortemente que você continue aqui comigo porque a partir de agora eu vou te passar algumas informações muito importantes sobre o Estratégia Concursos. Beleza? Então, vamos lá. Continuando. Agora eu vou falar com você sobre alguns diferenciais do Estratégia Concursos. Então, vamos lá. Primeiro diferencial, qualidade dos materiais. Na minha opinião, o Estratégia Concursos oferece tanto o PDF quanto o Videoaulas de muita qualidade. São materiais completos, didáticos, atualizados, específicos para o concurso que você vai emprestar. Esses materiais trazem toda a teoria cobrada nos editais, além de muitas, mas muitas questões de concurso comentadas, o que é muito importante. Beleza? E o PDF tem um padrão de qualidade um pouco melhor do que as Videoaulas porque esse sempre foi o foco do Estratégia, sempre foi o material em PDF, mas as Videoaulas também são de qualidade. Beleza? Continuando. Agora a qualidade dos professores. O Estratégia, ele reúne um time de professores formado por especialistas em concursos públicos. É um time de alto nível. Os caras têm muita experiência na área de concursos. Eles conhecem as bancas examinadoras, sabem o que mais faz em prova. E a maioria deles tem uma didática muito boa. Eles sabem ensinar a matéria de forma simples e descomplicada para qualquer pessoa conseguir entender, mesmo que odeie a matéria, mesmo que tenha dificuldade, não goste de estudar a matéria com alguns professores, com a didática dos professores, você vai conseguir entender. Isso aconteceu comigo. Eu odiava estudar algumas matérias, por exemplo, raciocínio lógico, e encontrei um professor que acabou com essa dificuldade me explicando a matéria de forma simples e descomplicada. Então, se eu conseguir, qualquer pessoa consegue entender a matéria com a ajuda desses professores, beleza? Outro diferencial, número de aprovações. Muitos cursos, quer dizer, alguns cursos fazem muita propaganda, mas tem poucos resultados. Tanto que você vai lá no site desses cursos, você não encontra uma lista de resultados com o número de alunos aprovados em quais concursos. Já no Estratégia, não. Os caras são campeões de aprovação, tem um alto índice de aprovação com milhares de alunos aprovados em grandes concursos, inclusive nos primeiros lugares, e eles têm tantos resultados que eles fazem questão de divulgar essa lista lá no site do Estratégia. Se você quiser conferir com seus próprios olhos, vou deixar aqui embaixo o link na descrição para você ter acesso à página com os resultados alcançados pelo Estratégia Concursos, beleza? Outro diferencial, custo-benefício. Ah, Guilherme, é o custo mais barato? Não, mas também não é o mais caro. Em concurso público, tome cuidado, porque o barato pode acabar saindo caro. Se você decidir estudar pelos materiais, escolher o material porque é o mais barato, esse material pode ter informações incompletas, desatualizadas e até mesmo erradas, e isso pode custar caro na hora da sua prova. Além disso, esses materiais não vão te levar a lugar nenhum. Então vale muito mais a pena você investir num curso como Estratégia Concursos, que tem tudo o que você precisa para ser aprovado em qualquer concurso público, e aí você não vai precisar gastar com mais nada. É muito melhor do que ficar comprando uma porrada de curso baratinho e que não vai chegar a lugar nenhum. Depois você vai ter que comprar um curso mais caro e no final das contas você vai ter gastado muito mais, beleza? Então, na minha opinião, o Estratégia oferece um preço justo em razão da quantidade e da qualidade dos materiais oferecidos. Outro diferencial, esse eu gosto muito. E esse diferencial aqui é o que me deixa mais tranquilo para te recomendar o Estratégia. Qual que é esse? É o risco, o seu risco é zero. Se você for lá agora, clicar no link da descrição, for lá agora no site do Estratégia, comprar um curso ou fizer uma assinatura, você pode testá-los por até 30 dias após a compra. Se por qualquer motivo você não gostar do material, você entrou lá, leu o PDF, achou o PDF chato, não, não gostei desse PDF, ou então você assistiu uma videoaula, por exemplo, assistiu uma videoaula do professor Rosenwald, achou o professor Rosenwald muito feio, meu Deus, ele é muito feio, eu não estou conseguindo ficar olhando para ele. Brincadeirinha, professor Rosenwald. Não tem problema, você pode mandar um e-mail lá para os caras e falar, não gostei, quero meu dinheiro de volta, cancela aí e me devolve meu dinheiro. Os caras vão te devolver, sem burocracia, sem pegadinha, sem enrolação, eles vão te devolver, é só você enviar um e-mail pedindo cancelamento, que eles devolvem, devolvem de verdade, então o seu risco aqui é zero, você não tem absolutamente nada a perder, se você se arrepender, você não vai perder dinheiro, fica tranquilo, beleza? Outro diferencial, por último, é a assinatura ilimitada, é como se fosse uma Netflix dos concursos, você paga um valor fixo mensal, e tem acesso a todos os cursos que já estão disponíveis lá no site do Estratégia, e também aos novos cursos que foram lançados durante o prazo de validade da sua assinatura, e a assinatura do Estratégia é uma das mais completas do mercado, porque além de ter acesso aos cursos, a todos os cursos atuais e futuros, você também tem acesso a uma série de ferramentas, e eu vou deixar para comentar sobre essas ferramentas da assinatura ilimitada em outro vídeo, beleza? Então é uma das mais completas também, é um diferencial do Estratégia. Então, continuando, agora eu vou te falar sobre as novidades da Estratégia lançadas recentemente, em 2020, e que na minha opinião, melhoraram ainda mais o curso, o curso com mais qualidade, ganhou ainda mais. Então, vamos lá, Quais foram as novidades da Estratégia em 2020? Eles acrescentaram algumas ferramentas novas na assinatura ilimitada, que já era muito completa. Quais ferramentas são essas, Guilherme? Vamos lá. Primeiro, salas VIPs de estudo. O que é isso, Guilherme? Sala VIPs de estudo. Achei uma novidade muito legal, muito interessante. E como é que ela funciona? A Estratégia criou salas virtuais, divididas por temas. Cada sala tem uma tema. Tem um tema. Desculpa. Cada sala tem um tema. Então, você escolhe o tema. Por exemplo, eu quero acessar uma sala que o tema é planejamento de estudo. Me ensinar a montar meu horário de estudo. Montar pra mim um planejamento de estudo. Beleza. Você vai acessar essa sala. Dentro dessa sala, você vai encontrar professores, coaches do Estratégia e alunos aprovados. E eles vão te dar um atendimento personalizado, individualizado. Se você ainda não tem um plano de estudo, eles vão te ajudar a montar um plano de estudo. ou se você já tem, eles vão avaliar se o seu plano de estudo está correto e vão propor os ajustes necessários. Tudo isso em salas virtuais, com no máximo 12 participantes. Eles limitam o número de participantes para que você consiga interagir diretamente e tenha um atendimento mais individual ali, cara a cara, com os especialistas do curso. Então, esse atendimento é feito por vídeo, conferência, o contato é por meio de vídeo e de áudio. Beleza? Então, as salas virtuais de estudo para você ter acesso basta ser assinante. Elas são gratuitas para quem já é assinante do Estratégia. Beleza? Outra novidade aqui dentro da assinatura limitada é a marcação dos aprovados. Olha só, quando eu comecei a estudar para o concurso, o meu material em PDF e os meus livros, eles eram tudo amarelos, de fora a fora. Você ia passando as páginas, você ia vendo tudo amarelo. E eu gastava uma porrada de dinheiro naquela época, tinha que grifar tudo na mão, quando eu comecei, e aí eu gastava uma porrada de dinheiro comprando marca-textos. Depois não, depois vieram os PDFs, que a marcação é feita digitalmente, né? Mas, enfim, o meu material era todo amarelo. E eu vejo isso em várias outras pessoas, não sei se isso acontece com você, mas normalmente a gente acaba grifando, marcando muito mais do que é necessário. Coisas que não são realmente importantes, coisas que não caem em prova realmente. Agora não. Com essa ferramenta aqui do Estratégia lançou, os aprovados em concursos. Veja bem, pessoas que já foram aprovadas sabem o que realmente é importante, sabem o que realmente cai em prova. Elas vão marcar o seu PDF pra você e vão te entregar tudo mastigado. Olha que maravilha. Agora não tem mais esse problema, acabou aquele material amarelão. Agora não. Só vai estar grifado. O que realmente importa, o que realmente cai em prova. Beleza? Continuando. Agora, polêmica. Contratação de professores. Em 2019, o Estratégia Concursos investiu pesado pra reforçar o time de professores e foi lá nos concorrentes e contratou os nomes, alguns nomes de peso. O principal treta que deu, a confusão que deu, foi que o Estratégia foi lá no Alphacom e pegou os nomes de peso do Alphacom. Quais são eles, Guilherme? Professor Talhos Moraes, de Direito Administrativo. Professora Janaína Arruda, de Português e Redação. Professora Adriane Fofal. Não sei como é que fala isso aí, não. Mas é um ótimo professor de Direito Constitucional e professor Ranielson Ferreira, de Informática. Eles eram professores nomes de peso do Alphacom, que agora fazem parte do Estratégia. Essa contratação até deu briga. Mas, enfim, não vou entrar em polêmica que agora não é o objetivo desse vídeo. Outra novidade do Estratégia 2020 são as Olimpíadas de Simulado que eles lançaram. Isso aqui é muito legal. Como é que vai funcionar isso? O Estratégia Concursos vai realizar agora, todo ano, quatro simulados presenciais que serão realizados nas principais capitais do país. Vai ser como se você fosse prestar realmente um concurso público. Você vai se inscrever no simulado e aí no dia lá marcada, na hora marcada, você vai se apresentar lá no local da prova, vai fazer a prova como se fosse um concurso e aí o Estratégia vai pegar o resultado desse simulado, vai montar um ranking e vai premiar os melhores colocados. Esses simulados, eles são gratuitos para os assinantes, para quem tem uma assinatura ilimitada e além disso, os assinantes concorrem em premiações em dinheiro e em contratos. Que premiações são essas? Vamos lá. Somadas às premiações, eles vão distribuir mais de R$ 500 mil em prêmios. Prêmios em dinheiro e também em contrato de trabalho. Como é que vai funcionar esse contrato? eles vão pagar para os melhores colocados até R$ 60 mil por ano, ou seja, R$ 5 mil por mês. E o que os contratados vão fazer? Eles vão trabalhar na equipe do Estratégia auxiliando, comentar questões de concurso, auxiliando em tarefas diretamente ligadas ao estudo. Na prática, eles vão praticamente receber para estudar, porque todas as tarefas que eles vão ter que realizar lá envolvem estudo, vão estar lidando ali com a teoria e com exercícios diariamente. E o melhor, você não vai ter que se deslocar até a sede do Estratégia, você vai poder trabalhar aí na sua casa e assim, não vai atrapalhar o seu estudo em nada e ainda você vai ter uma grana aí para ajudar a bancar seus cursos, materiais, inscrições, viagens e etc. Essas premiações, repito, são exclusivas para assinantes. Se você não for assinante, você vai poder participar do simulado? Vai! Mas você não vai concorrer a essas premiações e você vai ter que pagar para participar de cada simulado. Então, se você comprou um curso avulso ou um pacote avulso e quer participar do simulado, você pode, mas não concorre às premiações e tem que pagar a inscrição para participar do simulado. Beleza? Continuando, agora a última novidade, agora lançada em 2020, na verdade ainda vai ser lançada, é a plataforma de questões. O Estratégia decidiu lançar uma plataforma de questões de concurso própria. Não vai ter mais parceria com o Tec ou com outro site, não, agora eles vão desenvolver a deles e eles estão prometendo algo diferente de tudo o que existe no mercado, uma plataforma desenvolvida com inteligência artificial, enfim, eles estão prometendo algo de muita qualidade e essa plataforma deve ser lançada no primeiro semestre de 2020. Então, com base nesses diferenciais que eu já te falei, qualidades materiais, professores, aprovações, custos, risco, assinatura limitada, também nas novidades de 2020 que eu já acabei de mencionar, a conclusão que eu posso chegar é única. Na minha opinião, o Estratégia Concursos é bom e é um dos melhores cursos online, um dos três melhores cursos online para concursos da atualidade, eu digo isso por experiência própria, eu estudei com os caras, fui aprovado e nomeado nos concursos que eu estudei, que eu prestei, beleza? E se você quiser também ser aluno do Estratégia, comprar um curso ou fazer uma assinatura, você pode clicar no link aqui embaixo na descrição, já vai ter acesso direto lá aos cursos, lembre-se, se você não gostar, pede o cancelamento que eles devolvem o seu dinheiro, você tem essa garantia, beleza? Agora, continuando, ah Guilherme, eu no momento eu não tenho condição de fazer esse investimento, eu estou desempregado, eu estou sem grana, eu queria começar estudando pelo material grátis, tem como? O Estratégia distribui material grátis? Sim, o Estratégia com cursos é um dos cursos do mercado que mais libera materiais gratuitos e de qualidade, então se você está passando por uma situação difícil, não tem grana para investir agora, quer começar estudando pelo material gratuito, beleza, vou te ajudar nisso, você não vai ficar pelo caminho, vou deixar um link na descrição para você ter acesso direto a uma página do Estratégia que reúne esses materiais gratuitos. Ah Guilherme, eu tenho grana, até tenho grana para investir nos cursos, mas eu queria economizar, né Guilherme? Beleza, também vou te ajudar nisso, já ative aí no seu lugar, sei o quanto é foda arrumar grana para comprar curso, material, inscrição, viagem, enfim, para bancar a porra toda, não tem problema, vou te ajudar a economizar, como é que eu vou fazer isso? Eu criei uma lista VIP, uma lista VIP por e-mail, então o que eu faço? Todos os dias eu corro atrás de cupons de desconto do Estratégia com Cursos e de outros cursos, dos melhores cursos online para concursos da atualidade, assim que eu consigo um cupom, eu vou lá, escrevo um e-mail, envio esse cupom em primeira mão para os membros da minha lista VIP, e aí eles já estão economizando muita grana, a lista está grande, já está crescendo, minha galera tem economizado muito, me dado um retorno muito positivo, e como é que você faz para fazer parte dessa lista VIP? Antes eu tenho que te dizer, ela é 100% gratuita, você não paga nada para fazer parte da minha lista VIP e pode sair dela quando quiser, para entrar na lista VIP clica no link aqui embaixo da descrição e aí você vai para uma página, nessa página você coloca o seu nome, o seu e-mail e aí você clica lá no botão que vai ter lá e pronto, você já vai fazer parte da minha lista VIP a partir de agora, sempre que eu conseguir um cupom, seja do Estratégia ou de outros top cursos do mercado, eu vou te enviar em primeira mão, beleza? Então é isso, vou ficando por aqui, espero que eu tenha te ajudado, espero que eu tenha respondido a sua dúvida, se eu te ajudei, agora eu te peço que você também me ajude e como é que você pode fazer isso, é simples, é rápido, é só clicar no joinha, deixar um like e se inscrever no canal, beleza? Então, um abraço, tamo junto e até a próxima! e aí e aí